I'm gonna chase you and I'm gonna find you I'm gonna chase you and talk about it All about it Beleza? But antes disso, I'm gonna ask you the moral Na loja do Brawler Utilizando o código VINHO Que também funciona No Clash of Clans Clash of Rail E BoomBeat E quando você faz isso Você ajuda demais o canal Outra coisa que ajuda demais o canal É você se inscrever Ativar o sininho Deixar o like Deixar um comentário Sobre o assunto desse vídeo Se você curtiu a nova Brawler Ou não E se você puder se inscrever No canal secundário E no canal de lives Lá na Twitch Que os links estão aqui Na descrição Eu te agradeço de coração Beleza? Vamos lá, vamos começar a falar aqui da nova Brawler da Colette Pra isso a gente precisa entrar aqui no Brawl Pass Olha só, e no Brawl Pass nós temos aqui skin do Polkstar logo de cara, né? Posso ativar o Brawl Pass aqui do jeito que vocês estão vendo Essa tela é muito linda, inclusive eu vou dar aquele printão aqui, ó Aquele print maroto Outra coisa interessante é que nós teremos pins, é, pins aqui no passe de batalha E isso se torna muito interessante Deixa eu ver se aqui, comprar essa parada aqui, ó Show de bola, bacana, Brawl Pass desbloqueado E a gente tem todas essas recompensas aqui do jeito que vocês estão vendo Pins a gente tem um... vou olhar os pins aqui, cara Uma sacolinha de pin Aí aqui a gente tem a nova Brawler no level 30 Show de bola, a gente tem as reações dela Bacana as reações também, ó Show de bola A gente deve ter um saquinho de pin lá no final, cara Então assim, o Brawl Pass já estava bom Com a adição dos pins ficou ainda melhor, rapaziada Então é um negócio bem interessante Toda vez eu falo, poxa, vale muito a pena comprar aqui o Brawl Pass Porque realmente é uma economia muito grande E a gente tem aqui no nível 70, olha só, nível 70 a Colette Trixie Lembrando pra vocês que essa temporada vai até novembro E a gente vai ter atualização em outubro de Halloween E pode ser que a temporada de novembro e dezembro tenham duas atualizações também Mas isso a gente fala depois, tá? Isso aqui eu já tô com os pensamentos mais lá na frente E vamos falar do que tem nessa atualização aqui, beleza? Então tá aqui, a gente tem essas paradas E vamos aqui, vou entrar em Brawlers E em Brawlers a gente 39 de 39, cara Sou da época que tinham 15 Brawlers apenas, beleza? E a gente tem aqui a nossa querida boa e velha Colette Olha só, cara A cara de louca dessa Colette, mano Não dá, né, velho? Não dá Brabíssima Brabíssima mesmo, beleza? Vamos aqui Mano Mano O que dizer? O que dizer dessa animação? Eu tenho até... Vou voltar aqui só pra animar de novo Olha só O que dizer dessa animação da Colette, rapaziada? Loucona Ela fica envergonhada, ela fica bem bonitinha Não tem como falar que o trabalho da Supercell não está sendo bem feito, cara Porque essa animação, pra mim, é a melhor de todas até agora, velho Sério mesmo Olha essa animação, rapaziada Muito legal, cara Muito legal Ela ficando envergonhada ali porque alguém tava olhando pra ela, sabe? Tipo, mano Muito legal Além disso, a gente tem a skin dela, né? Olha só Sensacional essa skin, brother Sensacional Pra mim também, a melhor skin do jogo Muito louca, mano Muito louca Sério mesmo Muito, 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 muito louca Olha só Sério mesmo, cara Paguei um pau, cara Já é meu Brawler favorito Mesmo ela tendo alguns pequenos percalços pelo caminho A gente vai entender quando a gente for testar, beleza? Vamos entender aqui primeiro o acessório Nananina Não É o acessório O próximo disparo da Colette causa 40% da sua saúde atual como dano Isso aqui é interessante também Isso aqui é interessante porque você pode atingir o cara ali E causar um dano Lembra quando eu falei que ela não matava? Enfim Dá pra fazer um negócio interessante aqui Uso de 3 por partida A gente tem aqui também O poder de estrela É o empurrão Todos os Brawlers inimigos acertados pela carga da Colette São empurrados ao ponto mais distante do ataque, velho Olha só, velho Isso aqui também é interessante também O super dela aqui Eu acho que se chama carga O super é a hora da Colette Aquela corridinha O dano de 35% que a gente já tinha falado 35% da vida atual do Brawler Ou seja, o dano vai diminuindo conforme esse Brawler vai perdendo vida E a gente vai entender como que funciona essa parada na prática, beleza? Mas antes disso é óbvio que a gente tem que escutar as falas da Colette Saca só Braba né rapaziada, braba Vamos testar ela aqui pra gente olhar em prática Tudo aquilo que eu já falei pra vocês naquele vídeo Desmistificando a Brawler lá no Brawl Talk, beleza? Ataque principal, olha só Ela tem os projéteis que são diferentes Ela causou aqui um dano aqui ó De 1400 Que é 35% da vida atual Agora meus amigos, ela vai causar um dano menor 910 Por quê? Porque é 35% da vida atual Que agora vai ser 1690 O dano vai ser 35% de 1690 Olha só Se eu fizer o super aqui O super ele vai ser 20% da vida total Ou seja, vai ser 4000 20% de 4000 Vai ser 800 na ida e 800 na volta Olha lá, 800 na ida E na volta não bateu porque ela empurrou lá pro final Só deu 800 por isso que eu não matei aqui esse queridão Esse inimigão aqui, olha só Olha só cara Lembrando rapaziada que ela tem um dano fixo Olha só, eu vou atacar ele aqui ó Ela vai ter um dano fixo lá no final Olha só Olha só, 715 Vou fazer mais um ataque ó 280 Olha só, 280 de dano Ela tem o dano fixo de 280 Provavelmente esse dano fixo vai aumentando conforme o nível dela No nível máximo ela tem um dano fixo de 280 Ou seja, se você acertar várias vezes o mesmo adversário Uma hora você vai conseguir matá-lo Mas esse adversário aqui ó Que tem 4000 de vida Olha só quantos ataques eu vou ter que fazer pra conseguir derrotá-lo Um ataque, dois ataques, três ataques Vamos lá, quatro ataques Cinco ataques Seis ataques, sete ataques cara Pra destruir aqui um adversário com olha só 4000 de vida Então o negócio é meio doido rapaziada Só que aí tem um negócio bacana Que é o acessório Então se eu fizer um ataque, dois ataques aqui ó Eu posso utilizar o acessório E causar um dano no próximo ataque De 40% do total de vida que a Colette tem Que é isso aqui ó 1790 Olha só cara 1790 Ou seja, você pode pegar um adversário que tem uma quantidade de vida razoável Um ataque, dois ataques Utiliza o acessório Vai lá, faz mais um ataque e 1792 de vida Entendeu? Então dá pra você fazer isso aqui Ela no nível máximo, ela vai ter esses 40% aí Vai dar 1792 Se você atacou um adversário E ele ficou com menos de 1700 de vida Utiliza o acessório que já era brother Que já era Beleza? O super é aquele negócio que eu falei né Ele vai causar aqui 800 de dano na ida Que é no caso 20% da quantidade de vida total aqui E 800 na volta lá Isso exatamente do jeito que eu falei 20% na ida e 20% na volta 20% de 4000 é 800 né Então por isso 20% na ida e 20% na volta Se a gente pegar por exemplo um robozão aqui O robozão ele tem 100 mil de vida Quer dizer que ela vai fazer aqui no caso 35 mil de dano nele Será? Vamos ver aqui ó Olha só Ela causou 1400 de dano nele Que é o dano base pra objetivos especiais Tipo esse robozão Tipo o cofre Aqui ó 1400 de vida em cima do cofre né Esse é o dano que vai causar Caixas no combate também é 1400 Quer ver ó 1400 de dano em cima das caixas do combate Isso obviamente no nível máximo No nível 1 deve ser 1000 de dano né Então vai aumentando esse dano conforme você aumenta os níveis E isso também serve para o Ike Que é aquela torre do encurralado Beleza? Então deu pra sacar como que você vai utilizar ela né Então você tem que ser inteligente Duas maneiras de você utilizar ela Você utiliza os ataques né Seguidos Utiliza aqui obviamente o acessório Quando o seu adversário estiver com menos de 1700 de vida Porque o próximo ataque vai causar o dano equivalente a 40% da vida atual dela Ou seja, utilize quando ela estiver com a vida cheia que é melhor E isso para o combate é interessante porque a vida dela vai aumentando Obviamente conforme a quantidade de cubos que ela pega Então para quem acha que ela será inútil no combate Não, desde que você tenha aqui o acessório Outra maneira interessante é você sempre ter o cálculo da vida do adversário Por exemplo, o adversário aqui tem 4000 de vida Se eu atacá-lo aqui e deixá-lo com menos de 1600 de vida É certeza que se eu utilizar o super, o super pegar na ida e na volta Que eu vou conseguir eliminar esse adversário Ele está com 1690 Ou seja, nesse caso aqui eu faço o super E o super bateu e só deu 800 aqui porque ficou no canto E que está de sacanagem isso aqui Vamos aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui, beleza Aí eu vou pegar esse mano aqui Vamos lá, um Olha lá, 1690 Eu vou utilizar o super e ele vai voltar Ele ficou com 90 de vida Porque deu 800 na ida, 800 na volta 800 mais 800 1600, né Então você tem que observar em mais ou menos a vida do brawler Saber que esse brawler está com menos de 40% da sua vida total E utilizar o super e fazer com que ele bata duas vezes Tanto na ida quanto na volta Que é certeza que você consegue eliminar o seu adversário Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês aqui Deixa eu pegar o super aqui rapidinho Vou utilizar o super aqui Uma coisa que eu não falei pra vocês é o seguinte Ela consegue ativar o super com 4 ataques Eu já tinha dito isso pra vocês também Um ataque, dois ataques, três ataques, quatro ataques Vocês viram o meu vídeo sobre balanceamento A Supercell está fazendo com que a maioria dos brawlers Consiga ativar o seu super mais rapidamente Isso vai dar um spam de super Vai mudar o método do jogo de uma maneira muito bacana, beleza? Então assim, é uma brawler bem interessante É uma brawler que é mais indicada Pra você jogar os modos 3 vs 3 Mas a partir do nível 7 Que é quando você começa a ter a chance de pegar o acessório Ela fica um pouquinho melhor Porque o acessório já ajuda bastante Então o acessório super e os ataques Se você souber utilizar a combinação e os cálculos certos aqui Você vai conseguir eliminar os seus adversários, beleza? Lindona demais, rapaziada Lindona demais Curti demais Curti demais aqui a nossa Colette Tanto na versão diabinha aqui com a Trixie Tanto na versão padrão Aliás, que a versão padrão dela é muito top, rapaziada Eu ia até comprar o Brawl Pass dessa temporada Numa conta minha que é Free to Play Mas eu vou esperar só pra ter a oportunidade De já pegar ela logo no começo da temporada, beleza? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí Fui!